Então, eu vou mostrar como é que eu tô pintando a cabecinha, tô usando, tá vendo, amarelinho. É, como eu disse, é a primeira vez que eu estou usando as tintas importadas. Aí eu pego um pincel, vou pegar aqui, pincel, uma esponjazinha que eu corto em casa mesmo. Porque eu uso e jogo fora, ó. Aí eu pego a pontinha do pincel, passo aqui. Aí eu vou na cabecinha, vou batendo, porque essa é a primeira etapa da pele, que é o amarelinho. Aí eu vou batendo, ó. Eu já fiz a mãozinha, o pezinho, falta a unha ainda, passar uma basezinha, bracinho. Ó, o pezinho, a perninha, né, o pezinho. Tá vendo? Fiz uma vezinha. É a primeira vez que eu estou usando as tintas importadas, porque eu fazia com guache. Porque eu gostava, porque quando errava era fácil de desmanchar, mesmo que fique agarrado na pelezinha. Porque fica, principalmente o vermelho, né. Aí, na orelhinha eu pego o pincel. Tá vendo? E passo aqui... Por dentro, tudo direitinho nas dobrinhas. Aí, depois eu venho batendo. Ó. Deixa eu segurar aqui melhor. Não me adaptei à câmera ainda, ó. Então, vai batendo. Esse é esse molhado dele, ó. Vou ter que mostrar por detapas, senão eu vou ter que fazer um vídeo muito grande. Porque é um processo um pouco demorado. Aí, você vai fazendo isso até passar na cabecinha toda. Esse amarelo. Aí, eu vou terminar de passar. Quase terminando de passar na cabecinha já, ó. O amarelozinho, a primeira etapa da cor. Eu uso uma tampinha, tá vendo? Eu escrevo o primeiro, o segundo, pra ficar mais fácil pra não confundir. Tudo isso eu assisti aí no YouTube, tem vídeo. E outras pessoas fazendo. Prepara a minha voz, não, que eu tô rouca. Aí, você vai batendo. Tá vendo? Aqui ainda não passei, vou passar. Aí, terminando esse processo, eu deixo secar um pouquinho. Até passar a próxima camada da pele. Aí, assim que secar, eu vou voltar mostrando a próxima etapa. Ó. Bato assim. Bater até tirar aquela marquinha bem molhada mesmo, da tinta. Aí, eu vou deixar secar e já volto. Então, agora eu deixei secar, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pra segunda etapa, que é a de pele. Aí, eu vou passar pra cabecinha todinha, essa cor, batendo. Aí, na orelhinha, você passa o pincel, pra não ficar falhado. Tá bom? Nas dobrinhas também, eu gosto de passar nas dobrinhas, pra não ficar falhado. Tá? Aí, eu vou passar a cor de pele, depois eu volto, mostrando como é que tá.